Amanhã me socorreu com flores e aves Suaves soltas em asas azuis Se pedra não fala, dirá se falasse Ela me ama, me queima na sua cama Veludo da fala, se vejo que é doce Me prende, me invade, me prende com sua bala Se pedra não fala, dirá se falasse Ela me ama, me queima na sua cama Veludo da fala, se vejo que é doce Me prende, me guarde, me rende com sua bala Se desfase, se vejo, não é deus azul Se me promover, eu já sei que é tudo Qualidade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer Quem há pra falar, te leva a essa ladeira Tristes terras vencerá, um intérprete delirando blues Quem há pra falar, te leva a essa ladeira Tristes terras vencerá, um intérprete delirando blues Diz que pedra não fala, dirá se falasse Ela me ama, me ama, me queima na sua cama Veludo da fala, se vejo que é doce Me prende, me iguala, me rende com sua bala Se desfase, se nos beijou, não é deus azul Se me promover, eu já sei que é tudo Qualidade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer Quem há pra falar, te leva a essa ladeira Tristes terras vencerá, um intérprete delirando blues Quem há pra falar, um intérprete delirando blues Quem há pra falar, um intérprete delirando blues Onde que há pra falar? Onde leva essa lateira? Tristes terras vencerá, com um interpente delirando no blues. E aí, gente, essa aí foi a Asa, do Djavan.